Nesta terça-feira, o São Paulo tem um compromisso extremamente importante. Depois de quebrar o jejum diante do Atlético Paranaense, o Tricolor enfrenta vitória no Estádio do Morumbi, local onde a equipe ainda não perdeu neste Campeonato Brasileiro. A situação do Corinthians não é das melhores. O time venceu apenas um dos últimos seis jogos e, por isso, o objetivo da equipe é se unir e tentar os três pontos antes da parada para a Copa do Mundo. Diante do Flamengo, o Palmeiras tenta quebrar um tabu. O Verdão pode ganhar pela primeira vez o último jogo antes da parada para a Copa do Mundo desde a criação dos pontos corridos em 2003. Faltando dois dias para o Mundial, você pode acessar o site da Gazetaesportiva.com e verificar um pouco mais sobre o perfil dos 23 convocados pelo técnico Tite. Para estas e outras informações, você pode acessar o site da Gazetaesportiva.com, muito além dos 90 minutos.